A PASQUA Em plena Páscoa 2015, o atual Açores TV veio conhecer um pouco mais sobre a Páscoa. Vamos estar à conversa com Pedro Maria, vigário da Igreja de São Sebastião, matriz de Ponta de Algada. A Paróquia de São Sebastião assinala a Páscoa com uma posição tradicional que já remonta há alguns anos, é o enterro do Senhor. Este ano, como é que vão ser as comemorações da Páscoa na cidade de Ponta de Algada? O que eu posso falar aqui da Paróquia de São Sebastião vai ser, vamos ter no próximo domingo, estamos a gravar na segunda-feira, no próximo domingo, no domingo de Ramos, vamos ter a benção dos Ramos aqui nas portas da cidade, depois teremos o trídeo pascal da quinta, sexta e vigília pascal e no domingo de Páscoa também a prescrição, teremos as missas de festa. No quinto domingo da Páscoa teremos então a prescrição do Senhor aos Enfermos na zona dos bairros novos e teremos também, depois da prescrição do enterro do Senhor na sexta-feira santa, que é uma prescrição muito concorrida a nível de cidade, teremos a... Mas o que é curioso é que a prescrição do enterro do Senhor não faz parte das celebrações, digamos, oficiais da Semana Santa. É uma devoção muito enraizada cá nos Açores. Os Açores foram evangelizados desde a chegada com os franciscanos e os franciscanos tinham umas devoções muito particulares, que era a devoção à humanidade de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí temos a devoção aos presépios, todos os... vamos ver o que é que há os presépios que fazem cá, até as lapinhas, e a devoção à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a... e Nossa Senhora. São, podemos dizer, os quatro notas características dos franciscanos e todos os nossos assuntos. Para terminar, o Papa Francisco, nesta quaresma, fala na alegria do Evangelho. A Igreja Açoriana, como é que está a seguir essa mensagem? Sem testemunho da alegria do Evangelho. Porque estamos celebrando também este ano o Ano dos Consagrados, que o Papa, convocado pelo Papa Francisco, a propósito dos 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Ávila, e Santa Teresa de Ávila dizia, um santo triste é um triste santo. Portanto, nós vivemos a alegria do Evangelho, o que é que estamos fazendo? Não pode ser. Temos de ser cristãos, não de Sexta-feira Santa, mas temos de ser cristãos, domingo de Páscoa, domingos, o anunciar, o testemunhar, o viver, o partilhar, a alegria do Senhor ressuscitado. O Senhor que não ficou nem no Horto da Cruz, nem fechado no túmulo, mas o Senhor que logo na tarde desse dia faz caminhada com os discípulos de Imaús e lhes faz herder o coração. É o mesmo Senhor que continua a fazer herder o nosso coração e que temos de o ir descobrindo nas diversas e muitíssimas, multiformes maneiras como o Senhor se manifesta a cada um de nós. Amém. 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 Em tempo de Páscoa, a cidade de Ponte de Algada assiste em sexta-feira santa à posição do enterro do Senhor. Trata-se de uma tradição herdada dos franciscanos e que ano após ano ganha mais fiéis e adeptos. O atual Açores TV vai acompanhar de perto o enterro do Senhor em plena sexta-feira santa na cidade de Ponte de Algada. Estes e outros vídeos disponíveis em www.videografia.com.pt. Fique bem, até ao próximo programa.